Olha só o tamanho dessa família Meu Deus do céu E eu acho que todos são fêmeas até, deixa eu ver É, de fato, pelo que parece, são todos fêmeas Eu vou ter que ficar aqui de olho Eita, nossa, passou um giga atrás de mim aqui Mandar amizade pra ele E aí, giga Eu vou mandar amizade pra ele porque, tipo Tem um grupo gigantesco de giganotossauros do outro lado lá E eu não quero uma treta, né Eu não quero ter que lutar com 4 gigas Então, tô tranquilo Eles tão caçando até um camarassauro ali Tipo, tá cheio de carcaça aqui Ih, peraí, peraí Olha o pisão aqui, quase que pegou Vamos caçar esse aqui, ó Aí, caçei, beleza Beleza, vou pegar pra mim aqui Essas outras carcaças, elas não são minhas, galera Não são minhas São dos outros, são daqueles giganotossauros, na verdade Vamos comer aqui agora Perfeito, caçamos um alossauro Que tava desprevenido, ele tava tentando pegar O ruta raptor E, opa, os giganotossauros agora tão caçando puerta, velho Esses giga aí, eu acho que eles tão querendo exterminar tudo Sério Eles não tão se preocupando com carcaça, nada Eles querem eliminar Esse que é o objetivo Tão tipo indôminos, eu acho Eu vou comer mais um pouquinho Porque essa carcaça já vai acabar E aí, de repente, eu vou ter que roubar a carcaça dele E se eu roubar, vai ser ruim Quase que pegou ali o giga Muito boa Ó, outro tiranossauros rex Vou dar um grito Aqui, tiranossauros rex Venha Ali, ó Aí Aí, brother E aí Aí Caraca, eu achei outro tiranossauro Muito bom Aí, agora a gente tem chance de combater até esses giganossauros O problema é que, tipo, a gente não está completamente adulto Tanto que tu pode ver que eu tô um pouquinho maior que ele aqui, ó Cês tão vendo? Aí que a gente não é adulto ainda completamente Então, é tenso Porque eu acho que eles têm um giga adulto no time deles Então, eu acho que até é ruim a gente se enfiar aí no meio E querer caçar esses gigas Os portassados também não estão nada felizes Óbvio, né? A gente tá aqui em volta, incomodando Ó, deu um pisão ali Eita, nossa Eu espero muito que esses gigas não queiram nos pegar A gente precisa de mais um rex Aí, de repente, a gente tem chance De repente Mais ou menos Ó lá, ó Tem um Alberto e um Maia do outro lado Os giganossauros ainda estão tentando caçar o camarassauro E olha só Esse porto aqui tá machucado Ih, rapaz Alguém atacou esse bicho, véi Eu acho que foram os gigas Porque aquela hora tinha um giga tentando atacar, né? Claro que não foi só um giga, né? Deve ter sido um ataque anterior ao ataque do camarão ali Enfim Vou dar amizade aqui, ó Não quero treta com vocês Tô de boa Meu problema mesmo é aqueles giganossauros Calma, cara Que isso? Ih, rapaz Nossa O Alberto, eu acho que tava comendo a minha carcaça E tomou a rabada ali do puerta Será que tanta violência, rapaz? Será que a gente vai ter que lutar? Ó Ih, esse aí tá bolado Ele tá bolado Vocês viram que esse puerta tá ameaçando a gente direto? Já deu rabada Tentou me acertar uma rabada ali Acho que eu não vi Tentou me acertar, véi Quanto eu tava de costa Tá louco Aí Vamos caçar esse puerta aí então Vamos separar ele do grupo E tentar pegá-lo Ok, ó Já tomou uma rabada aqui Coitado do nosso amigo T-Rexer Tomou uma rabada na cara Vamos ver se a gente consegue Enquanto isso, eu digo Eu não deixo em paz aquele camarinha ali Coitado Ai, socorro Sai, ai Vamos, vamos Bora, bora Aí, ó Opa Será que ele tá com Ele pode dar pisão? Ó, acho que ele não vai dar pisão Esse aqui deu Ó, que isso? Calma, camarada Calma Ô, camarada Tá dando rabada Camarada, tá dando rabada Eu tô louco Aí, dei mordido Beleza Consegui Aí, tô mordendo o puerto Vamos pegar esse aí A gente tá com uma ajudinha Ih, rapaz Ó o camarada aqui, velho Ó o camarada Esses camaradas aí viraram carnívoros Manda amizade aqui pros gigas Isso que eu tava falando em caçar os gigas, né E não caçar os puertos Você não vale nada Ou os camaradas Até tava mandando amizade Mas como o puerto ali começou a A atacar Que isso, rapaz Vocês viram? Tentou me atropelar Ah, não Agora a gente vai caçar tu Isso aí A gente vai caçar você aí, camarada Tentou me atropelar Tá louco Aí, ó Vem, vem Vem, camarada Eu sei que tu quer Olha só o camarada Vou dar amizade aqui Aqui, ó Vamos atacar aqui, ó Vem, vem galera Amizade União dos clãs União dos clãs Acho que vai ser união dos clãs Vamos lá, vamos lá União dos clãs aqui, ó Diganotossados e tiranossados rex Se uniram pra atacar os camarada Que tão ameaçando Querendo atropelar todo mundo Vamos lá, vamos lá Eu tenho que cuidar porque Aí, deu uma mordida Ih, rapaz, tomei Tomei, tomei Mas eu acertei pelo menos Aí, deram uma mordida de novo Eu acho que vai cair aquele ali Será? Vamos ver Ah, quase, quase Eu já tomei uma O problema é que eu tô ficando cansado Vou ter que me afastar E descansar Mas vamos ver De repente, os dois estão machucados É, os dois estão machucados Muito bom Aí, ó Aí, ó Dá uma ameaçada E o camarada não tá nada feliz também, né? O camarada começa Ele simplesmente vem na nossa direção E quer atropelar a gente É verdade Eu tava de boa ali no meio dos puertas E o cara começou Não, vocês viram que até o camarada Tentou atacar o puerta Tem isso também Eles estão psicopatas, galera Isso aqui é a loucura É a loucura Eu acho que deu uma doença da raiva Sabe a doença da raiva? Então Eu acho que ela contaminou os camarasauros Coitados Não é possível Vou ter que me afastar aqui Me recuperar um pouco Vamos lá, vamos deitar aqui De boa Tranquilão Beleza Vou ficar descansando aqui Recuperando um pouquinho mais Aí a gente já volta pra luta Por enquanto eu vou ficar de olho aqui Pra ver se aquele camarasauro Não vai vir na nossa direção Mas eu acho que não Tá bom, eu vou ficar de olho O tiranossauro rex Nosso brother Tá vindo aqui, ó Eu acho que ele vai se recuperar também Isso aí Senta aí Senta aí Boa, cara Isso aí Descansa, descansa Eu vou estar de olho aqui Te protegendo Obrigado, amigo Ele tá muito machucado Olha ali, ó Tão os camarasauros ali Vou tentar chamar a atenção Vamos lá, vamos chamar a atenção Isso Aí, tá vindo na minha direção Ih, rapaz Ele tá muito machucado, ó Tá muito machucado Ó, tá tomando rabas Agora os camarasauro Tão se atacando Que que é isso Eu não tô louco Isso, vem Vem Aqui, ó Aí, tem que chamar a atenção Pra aquele nosso amigo Ah, ele tá voltando já Pra batalha Beleza Tranquilo Vamos lá Os dois que estão aqui Estão todos Caraca, tá muito machucado Aquele ali, ó Os dois estão muito machucados Eles estão se atacando Eu falei, galera Eles estão com uma doença Sério Eles estão com uma doença Em que a raiva É muito grande E eles acabam atacando Tudo e a todos Inclusive Da mesma espécie Acho que vai cair, ó Ó, ó, ó Ó, esse aqui tá preso Me bateu a cabeça na árvore Aí, bora, 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 bora Aí, deu mordida Ih, caraca Nossa Nossa, eu tô muito machucado Não dá uma ameaça mais Mas pelo menos É que tipo assim, ó Eu vacilei nessa hora Porque bem na hora Que eu fui pra cima Ele se virou E aí consegui me dar uma rabada Mas eu consegui dar Acho que duas mordidas Foi mordida dupla nele Aí, ó Caiu Aí Isso aí Até o Até que ele ali Tá comemorando Junto com a gente O cara é do mesmo Que isso, velho Tá louco Esses camara São tudo Tá mandando amizade Mandando amizade E aí Como é que é Aí O camara Tá mandando amizade Que isso Eu falei É loucura É a doença da loucura Não é da raiva Eu queria ajudar Não Esse camara aí Tá meio esquisito Ele manda amizade Aí ele vai pra cima Ih, derrubaram ali Um poeta Derrubaram, coitado Ele tava fazendo Um ninho O poeta tinha um ninho Aqui, cara Passou perto Essa rabada Passou perto Quase me acertou Quase Eita Achei deninho Aqui na verdade O que é isso Vamos ver Lotado deninho Ih, derrubaram Aquele Uta que eu tinha visto Antes Que tava de boa No meio Do suporte Comer, né É a única coisa Que tem pra fazer É comer Tá, vou deitar Aqui agora Ficar de boa Tem que me recuperar Tá os giganotossauros Aqui em volta Mas lembrando Que a gente fez Uma união Com os giganotossauros Ele agora Eles agora São amigos nossos Fazem parte Do nosso Da nossa gigantesca guilda E olha o poeta chegando Olha aqui, poeta Os caras conseguiram Derrubar um poeta Sinistro Eu acho até Que foram os outros poeta Se bem que não Eles estavam bem tranquilos Entre eles Não sei bem o que aconteceu De repente Os camarassauros Acho que tinha Mas não Mas só tinha dois camaras Eles estavam com nós Então eu não sei o que aconteceu O que vocês acham Que aconteceu, galera Será que foram os poetas Que atacaram Seus familiares Eu acho que sim Certamente que sim Bom, vou ficar recuperando Aqui bem do lado Isso aí Muito bom Caraca, loucura Sério Do início ao fim Loucura Um filhotinho aqui Que isso Do nada vem um filhotinho Que isso Que que tá acontecendo Chegou um filhote Do nada aqui Tá bom, né Beleza Ah, peraí Que o cara sentou aqui Do meu lado Você tá com ele Tranquilo Isso, foi comigo Chega da loucura agora Eu vou me aposentar Dessas batalhas Na moral Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Parece que o pessoal Agora tá mais tranquilo Deixaram esses portasauros Em paz Tá todo mundo Mais de boa Agora estão se alimentando As carcaças Que ficaram pra trás Eu já tô me curando Aqui também Nosso filhotinho Tá ali tranquilo Com o outro Tirando o rex Vai tomar um pisão Pelo que eu tô vendo Que isso Ah, não Ele tá zoando Não, pisou Sério Eu acho que é melhor A gente se aposentar mesmo Vambora Vamos sair Vem Vamos lá Vamos se reunir Aqui com os nossos amigos Gigantossauros Valeu então a todos Muito obrigado Até mais E Tchau Fui Tchau